Chacoalhadinha Não tem peixe aqui não, viu? Relaxa, não tem nada de peixe aqui Só o ouro, rapaz, dobrou um bocado, hein? Azulzinho e pintadinho, olha que lindo Nesse solzão do Tocantins, você tá doido Azul neguinho, pequenininho e bonitinho, bora E olha aí Música Música Bora Bora, bora turma Lago do Peixe, Rancho do Kojak It's time Música 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 cardumes, cardumes, cardumes ó ó, turma, é o seguinte o peixe tá querendo isca pequena aí eu contribuí com ele, né? fiz uma totuzinha bateu e ficou vem cá, bebê ó, se escapar é por meia conta em risco dois, três, hein? uhul a isquinha ó, o tamanho da isca essa isca aqui o peixe tem que tá de óculos pra enxergar, aí ó pintadinho, esse aqui é o famoso pacazur, bora menino uhul vamos ver se a gente pega outro aqui cadê o cardumes, tá pra trás, né? aí o cara me põe contra o vento pra arremessar com uma isca de 3 gramas aí que nós vamos ver o que é que eu trouxe só na água agora tá desafio agora tá desafio ó, demoramos é, 25 segundos pra pegar o primeiro peixe no lago do peixe não tem peixe aqui não, viu? relaxa não tem nada de peixe aqui você tá doido não dá pra navegar em paz, velho a gente saiu dali, ó a pousada tá ali chegamos aqui eu ia passar o protetor a gente falou o cardume lá vamos bater? vamos para, bate pega peixe para e na represa inteira você vai andando você vê cardume de um lado de outro, de outro é muito peixe realmente agora o cardume afundou bora chegar no nosso ponto que a gente vai atrás daqueles marrocão da cabeça longe do rabo é o seguinte se vocês querem saber mais sobre a logística e tudo que a gente fez para chegar até aqui assiste o episódio 1 vou deixar aqui no link para vocês ou no card aqui que o Pedrão vai colocar se vira para colocar e ó, é o seguinte hoje pescarei de tucunaré azul no lugar dele Lago do Peixe acompanha aí valeu e ó, é o seguinte vamos ver se vem mais um atrás para a gente bater o outro ó, cresceu hein rapaz ó, chama bebê é disso que eu estou falando ah não é até forte deixa eu colocar aqui cara pescar no Bass Boat é uma coisa maravilhosa meu Deus do céu que coisinha bora bebê vem cá vamos dar o pezinho para o pai vou tirar igual o Bass Master assim, Pedro ó chacoalhadinha aí moleque aí ó ó o microjigui aqui na na tirolesa ó para não dar contrapeso na hora que ele pula coloca aqui na tirolesinha tá vendo aí já era ferrou aonde bateu não nasce mais cabelo não agora já era vai tirar uma fotinho aí ó bora para a água menino foi para a vida rapaz a água está quente tem que ser um pauzinho de café para fazer na hora que que é isso cara que lugar é esse nem chegamos no ponto ainda aqui só estamos parando no cardumo que a gente vê no caminho que a gente vê E aí, ó, vocês viram aí, sem trabalhar a isca foi praticamente, né? Só na pincelzinha 65, ó, que lindo o azulzinho, cara. Vamos, azulzinho. Ó, na 8 libras, chega a chora, bebê. Dá pra ver só o cucuruto do bicho. Ó, peixe lindo, cara, olha aí. Chora aí, bebê, boa. Olha aí, que peixe lindo, cara. Você tá doido. Machinhozinho, brabinho. Brabinho, né? Olha, que coisa linda. Machinho, bonitinho. Aí, ó, o coraçãozinho tá igual o meu, assim, ó. Vai lá, menino. Obrigado, viu? Você é lindo. É isso aí. Lago do Peixe aqui é o lugar deles. Rancho do Cojarque pescando com o Gegê aqui. Você tá doido. O que que é isso? Pintadinho. É só azulão que avua. Contra demais. Isso aqui é afrouxou, eu gosto pro giga. E aí, menino. Ó. Afrouxou, ó, o giga que faz, ó. Faz assim, ó. Pum. Ah, não. Esse aqui não. Esse aqui cravou mesmo. Aí, ó. Ó, azulzinho. Azulzinho pintadinho. Esse aqui é o futuro do Lago do Peixe. Ih, ó. Bora. 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 E aí, menino, é disso que eu tô falando, olha cara, bicho bravo, 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 olha só que coisa linda, olha só, cê tá doido, ó, ó, cê tá doido, bora soltar o bicho aqui. E aí, menino, é isso. Azulzinho pintadinho, pula aí, menino, chama. Tem um pintadinho aqui. Aqui, aqui, ó. Segura, automático, bora pra mais. Aí, galera, parte da manhã, check, encostando aqui pra almoçar agora, olha lá, a turma já ali no jeito. E é isso aí, pegamos os peixinhos de cardume, pegamos alguns peixes picados aí, tentamos estruturas diferentes, tá? Não tá fácil de pescar. Pra quem achou que ia vir aqui no Tocantins e ia ver eu pegando um peixe atrás do outro, não tá fácil assim, não. Mas eu prefiro assim, que aí cada captura tem o seu valor certinho. Se pegar muito peixe fica fácil. Mas é isso aí, turma. Ó, acabamos de chegar aqui encostando no lugar top, coisa mais linda. E é isso aí. Bora agora bater uma carninha, GG? Só o ouro. Aí, ó. Agora é a hora. Vou mostrar pra vocês o churrascão aqui, aqui no Kojak. Vocês podem vir. E, ó, uma coisa muito legal. Não matam Tucunaré. Eles têm caranha aqui de cativeiro pra fazer aqui pra turma que quer comer um peixinho. Então, é isso aí. Só bora, turma. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto